Música Como diz a estudante Verônica, a música desperta sensações que trazem benefícios para o corpo, a mente, a alma e também para o convívio coletivo. É uma inspiração, é uma comunicação com a alma, faz muito bem. 50 escolas estaduais receberão instrumentos musicais para a formação de bandas marciais. A iniciativa é da Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul. É um investimento nas pessoas, é um investimento na potencialidade humana, na criatividade das nossas crianças. Nós queremos uma rede onde as nossas escolas sejam um espaço de criatividade, de construção das pessoas, de desenvolvimento dessa capacidade infinita que tem o ser humano de criar. Música Foram selecionadas instituições que participam do programa Mais Educação ou que tem projeto ligado à música. Nosso projeto, ele nasceu disso, do amor, do encanto que a gente tem e da certeza que a gente tem nessa transformação que a música pode fazer no ambiente. Cada escola receberá um kit com os instrumentos de tecla, sopro, corda e percussão. O investimento do governo do estado, de aproximadamente um milhão de reais, é inédito na rede estadual de ensino. Esses instrumentos são, na verdade, produto de uma demanda que vem da qualificação das nossas escolas, que se origina dos alunos, alunas, professores, professoras, servidores, servidoras e pais de alunos e alunas. Música Música